Olá meus amigos, a vocês que tem nos acompanhado pelo nosso canal Sueli e Douglas Aguiar no YouTube É com satisfação né, alegria e na graça do nosso Deus que estou aqui tá pessoal, para nós gravarmos aí mais um vídeo aí Para vocês que tem nos acompanhado aí, aliás eu já quero agradecer a todos vocês, aos novos inscritos A todos vocês que tem assistido, tem compartilhado, tem comentado aí no nosso canal tá pessoal Durante esse ano de 2020 aí, eu sou muito grato pela sua amizade tá, espero poder continuar com vocês né Nesse ano de 2021 aí tá bom, então passando para mostrar aí né, nós aqui já estamos preparando A grade né, olha aí pessoal, essa aí, aqui só, são as sementes da cataia tá pessoal, da nossa safra de 2020, 2021 Tá bom, 2020, 2021 tá, aqui ó, ela já está com a semente, já está aterradinha né, aqui ela, eu ainda vou aterrar né Ó, esse aqui é o fruto da cataia pessoal, ó, a gente deixa ela aí numa solução né, para que A germinação possa, possa ocorrer de uma forma mais saudável tá pessoal Então ó, ó, os frutos dela né, ó, são os frutinhos dela, ó Eu vou ver se acho, é mais alguns frutos ali, para completar esse espaço que está faltando aqui tá pessoal Mas tá aí pessoal, ó, olha aí ó, aqui elas já passaram por um processo aí né, de desinfecção né, tudo certinho aí Para que elas possam germinar tá, aquele choquinho lá que nós costumamos dar aí nas sementes né Para que a germinação possa ocorrer de forma saudável e que tenhamos aí mudas de qualidade tá bom pessoal Ó, caramba, meu cachorrinho tá acompanhando, aqui nós já temos aqui as mudas também tá, as mudas não as sementes né Já está aí ó, já tem até algumas ó, ó, brotando ó Tá vendo pessoal, ó, ó Ó, ó São as primeiras, é a primeira né, que está brotando aí É, 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 é difícil o, a germinação dela tá, não é muito fácil não É, não, não chega, aliás, é muito difícil tá pessoal Então eu quero mostrar aqui para vocês, ó, mais né Aí, que como eu estou precisando coletar mais umas sementes Para completar a nossa grada ali Eu quero mostrar aqui para vocês, né Aqui ó, essa minha matriz, ó Tá vendo pessoal, ó Essa minha matriz e ela ainda contém alguns frutos aqui, né Olha aí, ó Olha aí, para quem nunca viu, ó Né, o fruto da catá é madura, tá vendo pessoal Então ela vai amadurando aqui, ó Ó, ó Tá vendo Ela não amadurece todas de uma vez, né Então fica até mais fácil para a gente fazer o controle, né Ó Olha aí, aqui elas já estão no ponto Para, né, serem Serem colhidas, tá pessoal Então eu quero deixar aí a todos vocês um forte abraço, tá Que Deus abençoe muito a sua família Que esse ano de 2021 Seja aí um ano de De bênçãos, né Não só para a sua família, para você, mas para toda a sua família, tá E que Deus nos abençoe grandemente aí, tá bom pessoal Olha É Sou muito grato mais uma vez pela sua amizade E lembre-se, né Mudas de catá é com quem realmente produz, tá bom E esse que produz, ó O pioneiro, sou eu Aí nós deixamos aqui na solução, né E daqui algumas horas nós estaremos aí completando a sagrada aí, tá bom pessoal Então, ó Lembre-se mais uma vez, tá Eu falo porque com pesar no coração Porque a gente, quando a gente anda no mato, né É Dá uma volta nos matos para Coletar o esfagno, né Que é o musgo Que é usado para enxertia Né E dentre tantas outras utilidades do esfagno A gente se depara com produtos, com árvores, matrizes, né Hoje em dia tá raro, né Mas A gente vê na beira da estrada, né Muitas pessoas com facão, com machado Querendo ir para o mato ver se acha catáia Principalmente uma época que nem essa aqui Que nós temos bastante turistas Na nossa região E o pessoal quer vender, né Infelizmente são pessoas que vêm de fora, né E tentam degradar aqui a nossa natureza, tá pessoal Mas olha Eu confio em vocês, tá Mudas e folhas de catáia É comigo mesmo, tá Pode me procurar no meu No meu facebook Lá nós temos a página Ilha Verde, folhas e mudas de catáia E nós também temos o nosso whatsapp, né É 13 997354550, tá bom E aí No mais um forte abraço a todos vocês aí, tá Que Deus esteja abençoando a todos Um feliz 2021 para todos vocês Muito obrigado